Lisiane, nossa nutricionista, muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Como prometido, toda semana tem uma dica aqui da nossa nutricionista Lisiane pra melhorar a nossa qualidade de vida, gente. Porque às vezes tem pessoas que buscam emagrecimento a qualquer custo e acaba atrapalhando a sua qualidade de vida. E aqui no espaço radar, nossa nutricionista Lisiane pode estar até ajudando nisso, como ela ajuda muito, né? Todas as meninas aí do projeto Eu Quero Possa. Como eu já falei a semana passada, que nós vamos aí daqui uns meses colocar pra você a transformação que vai acontecer. Mas hoje nós vamos falar de algo, gente, que é muito conhecido. Vou deixar a tela falar. O que todo mundo fala de jejum? Todo mundo pergunta o que é o jejum intermitente, se é bom ou não. Então nós vamos também perguntar, né, gente? É bom ou não é bom? O que seria isso, Núcleo? Então, pra saber se é bom ou não, tem que saber pra quem. Quem é indicado esse perfil de dieta. Se for um diabético, alguém que cai o açúcar do sangue, que tem problema em ficar muito tempo, toma medicação, o jejum intermitente não é indicado. Eu queria primeiro que você explicasse o que é esse jejum. Às vezes tem pessoas que nem conhecem. O jejum intermitente é ficar uma janela de tempo sem se alimentar. Então, pode ser tanto no período noturno quanto de dia. Então, o 12 horas sem se alimentar já é nosso fisiológico. Teoricamente, era pra gente não estar comendo durante 12 horas. O jejum, ele vai começar a contar acima de 12. Então, passou de 12 horas sem se alimentar, a gente começa a entrar no processo de jejum. Então, não adianta a pessoa querer fazer 10 horas, 9 horas, que não vai entrar, né? Não, não entra. O nosso fisiológico, nós somos animais diurnos. A gente foi feito pra viver durante o dia e dormir à noite. Então, teoricamente, processo de evolução, a gente já não deveria estar comendo depois das 18 horas e não comer antes das 6 da manhã. Então, vai lá, eu janto às 10 horas e fico sem me alimentar até as 9 da manhã, não é jejum. E pra quem é bom, pra quem não é, quem pode, quem não pode? Então, como eu estava falando antes, é uma dieta que é super interessante. É muito bom, ajuda bastante, porque melhora foco, concentração. Só tem algumas pessoas que não têm indicação. Primeiro, os diabéticos não têm indicação de jejum. Pessoas que tomam medicação muito forte, controlada, também não têm indicação. Agora, pras outras pessoas, ah, eu quero perder peso, eu quero melhorar foco, concentração, uma série de outros fatores, melhorar a saúde intestinal, inclusive. Aí sim, o jejum é indicado. O problema é que quando a gente pega na internet, as pessoas só acham que é ficar sem se alimentar. E não é isso, é ficar uma janela de tempo sem se alimentar. Só que quando for quebrar esse jejum, tem que quebrar de uma forma certa, adequada. Porque, ah, eu passei, eu já ouvi bastante, ah, eu passei 18 horas sem comer nada. Aí, o que tu comeu depois? Um cheese, hambúrguer. Não vai adiantar, tem que quebrar o jejum certo. E a forma certa de quebrar jejum é com proteína. Então, começa a comer de proteína. E depois os outros alimentos. Eu gosto de comer um ovo, frango, qualquer proteína. Um creatina, um whey. Por isso que eu tenho que procurar um nutricionista. Não adianta você falar, ah, eu vi na internet, eu vou fazer esse jejum intermitente aí, que vai dar certo. Não, gente. Cada um é cada um, né, Lu? Individualidade, sempre. Individualidade, somos seres únicos. Funciona pra mim, não funciona pra Solange, vice-versa. E o importante é fazer acompanhamento mesmo e ver o que é indicado pra cada um. Pra aquilo que vai dar certo pra você e não pra todo mundo, né? Então, fica a dica pra você de hoje aí, né? Quer fazer jejum intermitente, procura primeiro uma nutricionista. Não vai fazendo qualquer dieta aí que depois os problemas vêm, né? Não tem mais alguma coisa. Bem, é importante comentar isso. Porque as pessoas, como tu falou no início, elas fazem tudo a qualquer preço pra chegar num peso, num estereótipo que elas idealizaram. E de primeiro momento dá certo, né? Só que a conta chega lá na frente. Então, nem tudo vale a pena, né? Então, nem tudo vale a pena. Procura uma nutricionista de sua confiança. Procura a nossa nutricionista Lisiana aqui no Espaço de Radaça que vai te atender com muito carinho e vai ajudar você a melhorar a sua qualidade de vida. Fica adiante.